Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta no Elder Ring Eu vou ensinar vocês aqui agora a pegar o Lampião, uma coisa que vai ajudar muito vocês no início do jogo É um pouco demorado, um pouco, mas compensa porque tem muita masmorra aqui que é escura E você não vai precisar ficar usando a tocha e perdendo um slot que poderia estar se defendendo Vai te ajudar muito Bom, a primeira coisa a se fazer, vamos olhar o mapa aqui Você está aqui no primeiro passo, você vai até o portão Aqui, frente do portão Aqui eu acho que todo mundo já sabe onde é a frente do portão Se não sabe, vá até lá, é onde pega o cavalo Vamos teleportar para lá Eu vou fazer todo o percurso que você deve fazer depois, quando eu chegar nessa frente do portão Chegando aqui Pegue seu torrente e pica a mula Faz exatamente o que eu vou fazer, só não morre né Se morrer aqui, o bagulho é louco Vamos lá Não tem boss É muito fácil você chegar lá Compensa você perder um tempinho para poder chegar lá Porque as cavernas do Elder Ring Infelizmente, quer dizer Infelizmente que dão uma imersão né Elas são bem escuras mesmo E complica a coisa Vamos lá, vamos lá Aqui tem mais uma graça Você vai subir aqui O caminho parece ser um pouco escondido Mas não é escondido Só seguir aqui A gente vai chegar perto da ponte quebrada Tá aí a ponte quebrada Tem um NPC aqui Depois você conversa com ele Não precisa conversar com ele agora não Pode ir tranquilo Pode ir tranquilo Que não tem boss, não tem criatura Não tem nada Não nessa parte aqui Depois vai ter umas criaturas Lobo Uns inimigos lá Mas eles não dão trabalho O seu cavalo vai conseguir passar por eles tranquilo Olha Quebra aqui A direita E vai subindo Na verdade eu acho esse lugar aqui É O Elder Ring Um dos lugares mais bonitos do jogo Se você for de dia Você vai entender o porquê Lembrando Vou te lembrar Que você tem que levar com você 1800 runas Pra você comprar Essa Esse lampião Porque se você chegar lá E não tiver 1800 runas No início do jogo Vai ser complicado Você matar as criaturas de lá E conseguir essas 1800 runas Bom Aqui vai ter mais uma graça Ó Descanse aqui E já pega um ponto de controle Agora você vai descer novamente Pra direita Aqui agora é fácil Aqui agora é só chegar no lugar Só ir reto Vai passar por esse acampamento Ignora as criaturas Senão eles vão te matar Se você tá no início do jogo Passa chutado Vai correndo Vai correndo Que a gente tá chegando perto do NPC Ele tá ali embaixo Chegando vai ter mais uma graça Você desmonta do cavalo Dorme na fogueira Caso vinha algum inimigo Ele vai sumir Bom Chegamos no NPC Tá aqui o NPC Conversa com ele E você vai comprar o seu lampião 1800 runas Ó Maravilha Pronto O início do gameplay Vai tá tranquilo Nas masmorras Bom Após comprar o lampião Você vai Equipar ele Ó E ele estará disponível Para uso Ó Pronto Suas mãos Vão tá livre Pra defender E iluminar a região Ao mesmo tempo Ó Então é isso aí galera Foi um rápido vídeo A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau, tchau.